Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Sotelasoft, eu sou o Gunnar Correia e na aula de hoje nós vamos dar vida usando o script para o personagem na aula passada ou no último vídeo que eu publiquei aqui ou em um dos vídeos, eu não sei qual vai ser a ordem de publicação a gente viu como que coloca animações usando a blend tree no personagem a gente tem ali o parâmetro vertical horizontal que dependendo do valor ele coloca a nossa transição ali e o personagem executa aquela animação, ok? então era para ter aberto já porque é um ano para abrir o Visual Studio mas eu criei aqui então na aula passada um script chamado de PlayerController, não fiz mais nada além disso ok? então vamos aguardar aqui o Visual Studio enquanto ele carrega deixa seu like aí, se inscreve no canal caso você já não seja um inscrito tudo que eu falo aqui nessa aula, na aula passada, a gente tem isso muito mais detalhado lá no curso de animações que são várias e várias aulas, a gente trabalha muito com animator, com animação, com programação para animação enfim, se você quer aprender muito mais, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo que a gente tem o link aí para o curso, ok? com um cupom de desconto e lá você tem muito mais materiais do que esse vídeo, né? a gente tem vários vídeos iguais a esse, digamos assim, enfim, bora lá eu tenho aqui então o meu script em C Sharp, posso fechar isso daqui pois bem, aqui em cima a gente vai ter que no AnimatorController a gente precisa de alguns componentes, né? então o primeiro deles aqui, a gente vai colocar aqui a RequireComponent eu quero qual componente? abro e fecho parênteses eu preciso especificar o tipo, então type off e a gente coloca aqui CharacterController, tá? que é um componente para... que ele coloca um box de colisão ele é usado para controlar personagens, tá? resumidamente então a gente vai ter aqui um private, CharacterController vou chamar de CharacterController, ponto e vírgula Czinho minúsculo aqui aqui embaixo a gente vai pegar essa informação então this.CharacterController recebe GetComponent como esse script vai estar exatamente no mesmo objeto que o CharacterController, então CharacterController a gente vai ter um private aqui embaixo bool can control pode controlar o padrão é true aqui a gente já verifica se esse... ou melhor, eu posso deixar como public deixa eu colocar ele aqui em cima eu gosto de colocar public em cima e private embaixo aqui a gente vai colocar uma instrução chamada Hide Inspector ele é público, mas a gente não vai ver no inspector, né? aqui embaixo eu posso verificar tá? então se this.CanControl pode controlar for igual a falso ok, então a gente tem aqui o nosso CharacterController que a gente pega o componente vocês vão entender o que é isso se você nunca usou é que eu tenho uma variável se a gente pode ou não controlar aqui ainda a gente vai criar um componente chamado... um script chamado de PlayerCase tá? por default a gente não não vai ter nada por enquanto caso a gente tenha uma outra mecânica depois a gente implementa ali dentro, né? então aqui em CharacterController também vou requisitar aqui o PlayerCase tá? então PlayerCase o PlayerCase é uma classe que eu crio pra gente poder colocar nossas teclas ali então se você vai trabalhar com joystick se você vai trabalhar ali com teclado também a gente coloca todas as teclas ali isso fica fácil porque depois caso a gente queira colocar um menu pra mudar essas teclas a gente só altera aquela classe PlayerCase né? grava essas informações no banco de dados e a própria classe PlayerCase ali no método Start carrega essa configuração e todas as nossas scripts vão usar aquelas configurações ali ok? aqui o Ctrl D diz PlayerCase recebe PlayerCase ok? até agora a gente não fez nada, né? seguinte a gente já tem aqui associado o nosso Animator lembra que eu mostrei lá o Animator que a gente foi lá criou um AnimatorController e associou a ele então deixa eu só colocar aqui Animator Ctrl D aqui também diz Animator recebe Animator então esse daqui é o componente de animação esse daqui é o nosso script que não tem nada que é só pra gente colocar nossas teclas de atalho aqui aqui em PlayerCase eu vou apagar isso daqui só pra gente entender uma coisa eu posso apagar esse generic também ok? aqui a gente vai ter o Public KeyCode vou colocar aqui Joystick Run ok? Ctrl D Keyboard Run Keyboard Run deixa eu fechar aqui Steam ok? Steam aí o Play também ok então eu tenho tanto o Joystick quanto o Keyboard né? o Joystick aqui vai receber KeyCode .Joystick 0 vamos botar um aleatório aqui enquanto o KeyCode .Left Shift para correr ok? então a gente tem o Joystick Joystick Run e o Keyboard Run ok? é o suficiente tá? não preciso mais que isso eu não vou usar isso por enquanto nem sei se a gente vai usar isso aqui nas aulas mas enfim aqui em cima a gente vai ter duas variáveis do tipo Float uma chamada de Vertical e a outra Horizontal Vertical e Horizontal 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 a gente vai ter aqui um Private Void não retorna nada chamado de Animations Animations o que a gente faz? this.animator .setFloat a gente vai passar um valor para aqueles nossos parâmetros lá lembra que a gente criou lá no Animator Controller o Vertical e o Horizontal então ó aqui na Trinity ela tem esse Animator Controller certo? esse componente Animator e esse componente Animator tem associado aqui esse Animator Controller que é esse nosso cenário aqui e ele tem aqui ó o Vertical Horizontal o que eu tô fazendo? aqui eu peguei esse Animator a gente pegou ele aqui e falou Animator tô passando pra você um float aí cara aí ele vai falar qual float você vai passar pra mim eu vou passar pro parâmetro Vertical beleza cara qual que é o valor? Vertical a gente vai pegar esses valores daqui a pouquinho tá? então calma a cabeça aí e o Horizontal mesma coisa ó Animator tô passando um outro valor pra você qual que é? Horizontal qual que é o valor? tá aqui aqui em cima no Update eu vou chamar o this .animations a gente vai ter aqui as animações não vai acontecer nada porque o Vertical Horizontal não tem valor nenhum mas agora vai ter então this .vertical recebe input .getAxis a gente vai pegar um eixo qual eixo que a gente quer? o vertical então o vertical é um eixo que retorna o ws setinha pra frente setinha pra trás então valor positivo é o w setinha pra frente vai retornar entre 0 e 1 valor negativo s e a setinha pra baixo que vai retornar entre 0 e menos 1 mesma coisa pro horizontal então aqui a gente passa horizontal horizontal aqui em cima eu vou criar um region vou chamar de variables e aqui embaixo a gente vai colocar um endregions ok? só pra ficar mais fácil da gente se organizar ele vai criar pra gente aqui ó um bloquinho de minimizar ou não então esse daqui é o nosso script certo? tá aqui variáveis temos aqui start o update e temos o animations ok? aqui a gente tem a classe player case isso daqui vocês só pra gente talvez se a gente for usar depois já tá pronto tá? pra quem já conhece um pouco já tá acostumado pra gente não fazer lá if input.getKdown kcode.leftShift não a gente vai fazer o seguinte input.getKdown player case ponto joystick run tá? ao invés de a gente passar o valor lá a gente vai pegar o valor daqui pois bem sem enrolação bora aqui pra nossa scene deixa eu ver aqui se não temos nenhum erro aparentemente não atenção hein a gente fez aqueles requires component logo no comecinho do nosso script eles funcionam o seguinte ó pra esse script funcionar player controller ele tem que importar também esses dois outros então eu só vou arrastar pra cá pra Trinity o player controller e automaticamente ele coloca pra mim o character controller e o player case eu gosto de colocar aqui em cima os componentes e deixar os scripts embaixo tá? posso minimizar esse player case vou vir aqui em front posso mudar aqui minha visão e perceba que a gente tem esse colisor né? então a gente vai diminuir aqui um pouquinho 1.6 padrão né? 1.6 o radius aqui 0.3 a gente vai subir aqui esse x tá? o legal seria se a gente conseguisse ver a personagem né? ok ó então aqui em 77 já ficou legal ó tem que ficar bem no pezinho dela ali ó aqui em offset width eu vou deixar em 0 ele vai colocar aqui um 0.001 porque ele deixa um espaçamento a gente definiu isso daqui só que ainda assim ele adiciona pra gente um pouquinho ali não precisa disso porque a gente já definiu aqui né? então agora eu acho se a gente apertar play reza a lenda que funciona né? vamos ver apertar pra frente vamos apertar pro lado para o outro para trás ok legal 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 só que ela tá né? flutuando a gente não quer isso uma outra coisa ela tá um pouquinho devagar né? não tá com cara de quem lança uns frentices muito loucos não é o seguinte aqui no nosso animator ó eu vou vir aqui no animator novamente tá? então seleciona Trinity aí vai lá em Window Animation Animator dá um duplo clique aqui e aqui nesse cantinho a gente tem os valores de X e Y a gente tem aqui a nossa velocidade eu vou dobrar um pouquinho pra 1.5 né? então vai pegar a velocidade que ela tem e vai multiplicar por 1.5 o default é 1 então se a velocidade dela é 30 então 30 multiplicado por 1 vai dar 30 aqui seria o Mirror pra ela inverter o lado em alguns casos a gente não precisa fazer aquelas 4 animações a gente faz só 2 uma pra frente uma outra em 90 eu uso o Mirror que ele já espelha pra gente só que eu não tive bons resultados com isso não tá? uma outra coisa a gente tem aqui a Player Case a gente tem aqui o Animator perdão aqui em Player Controllers acima do Animator a gente tem o Update aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte ó se this.characterController.isGrounded então se ele estiver no chão eu quero saber o contrário se ele não estiver no chão então this.characterController.movie vai receber aqui um New Vector 3 vai mover pra qual posição? 0 em x menos 1 em y e 0 em z então ele vai sempre tentar descer aqui vamos dar um play vamos ver se vai funcionar está compilando vamos dar um play agora ela ficou muito rápida 1.3 1.2 e olha aí nossa personagem nossa câmera que deveria acompanhar a rotação dela mas isso aqui fica pra depois né ok tem aqui em cima o bar vamos subir aqui inclusive ficou bem pequeno o bar a gente vai ter que dar uma aumentada nisso daqui né as mesas ficaram legais eu acho a gente vai ter que aumentar um pouquinho algumas coisas aqui do cenário ok agora a gente vai voltar lá pro nosso animator e a gente vai mudar isso daqui pra 1.2 idle não idle vai ficar em 1 mesmo ok vamos dar um play agora eu acho que ela já está com uma velocidade legal ficou bem bacana né eu gostei pelo menos do resultado a gente tem que criar agora um script pra nossa câmera né pra não ficar doida assim né tipo você só consegue ver um lado dela isso não é legal algumas árvores aqui parece que não tem colisão ah é as árvores a gente não está com colisão tá certo a gente tem aqui o nosso caminhozinho então eu quero ter uma outra visão aqui o que eu vou fazer eu vou pegar essa trinite posso apertar F jogar lá pra frente ó jogar pra cá pra onde ela vai iniciar mesmo aqui posso dar um rotate e dar um play vamos ver vamos ver vamos ver só que ela não está refletindo sombra parece ah não está assim então temos aqui a nossa trinite vamos maximizar aqui e vamos ver só que a nossa câmera ela está muito pra cima aquela que ela pega um pouco mais pra baixo da personagem então vamos vir aqui vamos expandir aqui a câmera se a gente não consegue ver posso abaixar aqui um pouco rotacionar aqui ok vai ter um script que vai fazer isso pra gente depois mas por enquanto tá aí legal tem que ter uns sons de passo depois a nossa câmera não pode entrar dentro da parede assim a nossa casinha a gente vai ter que aumentar ela sem problema a gente vai dar um scale de 1.5 já é o suficiente tem que ter sons de passo é tá certo tava olhando o pé dela aqui tá certo ela não está entrando no terreno não então tá aí pessoal espero que tenham gostado dúvidas, críticas e sugestões deixe nos comentários se inscreve aqui no canal caso você já não seja um inscrito curta esse vídeo caso você queira mais aulas como essa e espero você na próxima aula um forte abraço e eu vou ficando por aqui fui para o vídeo e aí Obrigado.